Não existe almoço grátis. Autor Theodori da Rimpel, tradução de Fernando Tioca. Recentemente mencionei a crítica que Simon Leis fez de um livro de Maria Antonieta Maciotti. Ele disse que a coisa mais generosa que alguém poderia dizer sobre o livro é que ele é o produto de uma estupidez. Qualquer outra interpretação deve envolver uma fraude deliberada por parte da autora. Uma vez, eu mesmo usei um argumento similar, num contexto diferente e antes de saber da crítica que Leis fez sobre Maciotti. Eu tinha escrito um artigo logo depois que a OTAN tinha acabado de bombardear a Sérvia, sugerindo que seus mísseis balísticos deveriam ser apontados para os milhares de prédios modernos horrorosos do Reino Unido. Eu tinha certeza que os leitores britânicos teriam suas próprias sugestões sobre quais seriam as demolições mais urgentes. Mas eu sugeri, para começar, alguns prédios modernos da, se não fosse por estes prédios, linda cidade de Sherzbury, construído sem dúvida amando ou com a convivência de vereadores corruptos. Os vereadores ou alguns deles se sentiram ofendidos e eu fui convidado para participar de um programa de rádio local com um deles. Ele perguntou, Você está dizendo que os vereadores de Sherzbury são corruptos? Você não entendeu, eu disse. Embora após tanto tempo eu possa estar parafraseando que esta é a interpretação caridosa, todos nós gostamos de dinheiro, então todos nós podemos entender se a Câmara permitiu estes prédios por dinheiro, mas se foi por outra razão, não, não. Eu não consigo pensar algo assim tão mal de vocês. Outro alvo oportuno para a destruição que eu sugeri em meu pequeno artigo, o Hotel Gifford, em Wasserst, deveria, na verdade, ser chamado de Hotel Helena Cialcesco. Esta única edificação conseguiu arruinar de uma vez toda uma cidade. Casas germinadas do século XVIII, vizinhas da antiga catedral, foram demolidas para abrir espaço para uma laje de concreto enorme e cinza que se encaixaria perfeitamente nos subúrbios de Moscou. Entre parênteses, conheci um cara que resgatou os lambres das casas demolidas que simplesmente seriam jogados fora. Um jornal local estampou a manchete, Espectador diz para bombardear Worcester. E mais uma vez fui convidado para uma rádio local para falar sobre o assunto com o infeliz gerente do hotel, Gifford. — Você tem que levar em conta, disse ele, que ele foi construído nos anos 1960. — Sim, respondi. — É disso que eu estou reclamando. — Você já entrou alguma vez no hotel? Ele perguntou. — Não precisa entrar, eu respondi. — Posso ver sua feiura e deve ser demolido. — E se eu te desse um almoço? Ele perguntou. — Não sei o que um almoço tem a ver com isso, eu disse. E se eu te desse um almoço? Estas sete palavras traduzem o cerne do espírito do Reino Unido moderno. — Hoje, o líder mundial daquilo que podemos chamar de corrupção sem corrupção de verdade, um produto típico de impostura e da hipocrisia anglo-saxã, o gerente, pobre rapaz, achou que um almoço grátis, grátis para mim, bastaria para eu escrever que acho que o hotel Gifford é bonito no final das contas, e não a monstruosidade arquitetônica que havia descrito antes. E ele provavelmente achou isso porque sua experiência de vida havia mostrado que todo mundo tem um preço, a saber, o preço de um almoço grátis. Freud falou sobre o narcisismo das pequenas diferenças. Quando as pessoas se tornam muito parecidas, as mínimas coisas que a distinguem tomam uma importância marginal exagerada. Mas ele poderia ter falado do mesmo jeito sobre o narcisismo das pequenas gratificações. Um homem que aceita um almoço grátis, grátis para ele, sente-se, durante a refeição, como um conquistador, uma pessoa que astutamente obteve uma recompensa imerecida de um mundo miserável, um pequeno triunfo na luta pela existência. Na verdade, acredito que a corrupção pode desempenhar um papel positivo em certas circunstâncias. Quando as regulações públicas são absurdas, onerosas e impeditivas, a corrupção corta caminhos, e assim aumenta a eficiência, beneficiando muita gente. Talvez fosse melhor se as circunstâncias fossem diferentes, mas não podemos sempre ficar esperando para agir até que as circunstâncias estejam como desejamos. Pousando pela primeira vez na vida, no aeroporto de Lagos, o agente da alfândega me perguntou se eu estava trazendo algum presente. Eu respondi que eu não conhecia ninguém na Nigéria. Para mim, ele disse, dei a ele um pouco de dinheiro enquanto ria da minha própria ingenuidade, e passei pela alfândega muito mais rápido do que se tivesse seguido os procedimentos alfandegários à risca. Muitas vezes é melhor um policial corrupto do que um meticuloso. Mas nós britânicos nos especializamos na corrupção legalizada, um gênero inventado, sem dúvida, sem querer, por Thatcher, elevada ao ápice da perfeição por Bly. Este é o tipo de corrupção em que você finge que entidades financiadas com dinheiro público, que também proliferaram com o pretexto de supostas caridades, ou outras organizações de fachada, são negócios administrados por empresários, que por isso são livres para recompensarem a si próprios, com enormes salários como uma justa recompensa pelo seu tino comercial. Tino eles têm, logicamente, mas não comercial, e sim um burocrático. Em certo sentido, eles merecem seus enormes salários, porque é um tremendo tédio ascender em uma burocracia. Eles fizeram grandes sacrifícios e resistiram a algo que para eles deve ter sido uma era geológica de tédio, a não ser que tenham caído de paraquedas ali, vindos de uma carreira mais interessante, mas menos lucrativa. Tiveram que aprender novos e estranhos vocabulários, línguas e sintaxes. Quando atingiram a marca de um milhão de reuniões, das urgentes às superurgentes, eles devem sentir que merecem um enorme salário, e, ainda mais importante, uma enorme aposentadoria. E mesmo assim, em alguma parte de seus corpos moribundos, eles sabem que eles são, efetivamente, ladrões, e é por isso que a maioria deles não consegue te olhar nos olhos, e por isso que a maioria deles é meticulosa na obediência às regulações. Dinheiro é apenas um bálsamo para suas almas doentes, e eles se esforçam bastante para tentar esconder deles mesmos a atmosfera de corrupção generalizada que eles tiram vantagem e ajudam a criar. Há um toque de ressentimento no que escrevi, com exceção do gerente do hotel Gifford, que por acaso está sendo demolido, mas para ser substituído por algo tão ruim quanto, mas ruim num outro sentido, ninguém nunca achou que valesse a pena me subornar, e aposto que a comida do Gifford deveria ser boa. Fim da leitura, links na descrição, compartilha, deixe seu like, se você gostou, claro, e, se possível, faça uma contribuição para o canal. Abraço, tchau!